A Secretaria Municipal de Ordem Pública derrubou um prédio irregular de três andares que estava em construção na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O primeiro e o segundo andar já estavam construídos e a obra do terceiro pavimento estava sendo iniciada. O prédio tinha quatro apartamentos e a obra não possuía projeto aprovado pela Prefeitura, nem qualquer tipo de licenciamento ou autorização, um risco à vida dos futuros moradores. Numa área externa, os agentes flagraram outra fundação iniciada para a construção de uma extensão do edifício. Também foram encontrados fogão, geladeira e objetos possivelmente usados pelos operários. Engenheiros da Prefeitura calculam que o valor final do imóvel poderia chegar a um milhão e meio de reais. Segundo a CEOP, desde janeiro de 2021 já são mais de duas mil demolições de prédios irregulares no Rio. O objetivo, além de ordenar a cidade e preservar a vida, é combater o crime organizado, uma vez que o mercado imobiliário ilegal é fonte de lavagem de dinheiro.